Ele está melhor. O senhor é médico? Se precisarem, o senhor de oxigênio está aqui. Quando eu cheguei, ele já estava pressionando o set. Ele é médico. Meninas, o kit está aqui, o oxigênio também. Eu vou lá ver se já dá para vir a porta, né? É na hora que ele levanta. Ele levanta, eu acho que ele tem uma ligatura. A impressão é demais. Como guarda na final para ele? Ele está pressionando.